Olá, pessoal. A inflação ao consumidor dos Estados Unidos, o CPI, veio acima do esperado pelo mercado e acionou aí uma versão ao risco global. Aqui no Brasil, Ibovespa fechou ontem nos 128 mil pontos e acumula uma queda de mais de 4% no ano. Mas os fundos imobiliários mantêm o patamar de alta. Quer saber mais sobre esses assuntos? Acompanhe o Radar da Semana. Eu sou Marcele Gutierrez e aqui comigo, para abordar todo o cenário macro e falar exatamente o que aconteceu na inflação americana, João Scandiuzzi, que é estrategista-chefe de Portfolio Solutions aqui do BTG Pactual. Olá, Marcele. Prazer estar aqui com você. Vamos lá. Foi calmo, né, João? Acho que foi um CPI tranquilo. Causou um pouco. Um bocado, né? Na verdade, foi o terceiro mês consecutivo, com uma inflação mais alta do que esperado. O mercado estava esperando aí, arredondando 0,30, veio 0,40, 0,38 na segunda casa decimal, no headline, 0,36 para o núcleo. Mais uma vez, então, números fortes e com uma composição ruim, porque a gente viu, ao contrário do mês passado, a gente viu uma deflação do núcleo de bens, mas a gente viu mais pressão do que esperado na parte de serviços. Então, nessa parte de serviços, basicamente, três componentes ali, vamos dizer assim, assustaram. Uma parte de serviços de transporte, sobretudo a parte de carros, de manutenção e de seguro de automóveis, veio bem mais alto do que esperado. A gente também viu serviços médicos muito altos. E, por fim, aluguéis, eles vieram em linha com o mês passado, mas é um em linha que decepciona, porque tem muitos meses que se espera que esses aluguéis vão desacelerar e eles não desaceleram. Então, tudo isso colocou, na verdade, toda a parte de serviços bastante alta. O chamado super núcleo, que é a parte de serviços, núcleo de serviços excluindo aluguéis, ele reacelerou para 0,65 contra 0,47 no mês passado. Então, isso tudo foi uma combinação bastante infeliz para mercados, que jogou bem mais para frente corte de juros pelo Fed. A gente vai detalhar bem isso, João, quero entender ali o que está acontecendo na economia americana. E a gente vai falar do impacto nos mercados e de fundos imobiliários, como a gente falou ali, que mantém o patamar de alta em 2024, com o Daniel Marinelli, que é especialista de FIS aqui no BTG. Obrigado pelo convite, sempre muito bom que está falando um pouquinho sobre fundo imobiliário. O mercado, acho que de FIS, ele tem, não digo surpreendendo, mas tem tido uma boa performance no ano, constante. Então, desde janeiro, o IFIX apresenta alta em 2024. Um pouco diferente do que a gente vê em bolsa, um pouco diferente do que a gente vê em outros mercados, outras classes de ativos. E eu acho que parte dessa performance vem efetivamente da melhora operacional que os fundos têm passado. E não é de hoje, quando a gente olha para 2023, essa melhora operacional já vinha trazendo bons números. Então, o que isso significa para o investidor na ponta final? Um aumento da distribuição de dividendos. Então, eu acho que esse é um ponto que sustenta aqui a alta desse ativo em 2024 e que é associado a uma questão de mudança que já vem desde o ano passado de regras tributárias e, por exemplo, na elegibilidade de lastro ali para outros títulos isentos, porque você vem fechando essa janela de alguma forma. Fundos imobiliários acaba sendo, talvez, um foco de demanda desse tipo de investidor que sempre aportou nesses veículos isentos, por exemplo, como é o caso de CRI, CRA, LCL, LCA. E com essas mudanças você tem maior dificuldade, portanto, de fazer novas emissões desses títulos. E aí, fundo imobiliário hoje acaba, talvez, pegando um pouco desse fluxo. Então, eu acho que é um pouco dessa associação, um pouco da melhor operacional dos fundos que já vem acontecendo desde o ano passado e também essa questão do fluxo de investidores que buscam essa renda isenta mensal que o fundo imobiliário entrega. E também não é só fundo imobiliário. Eu botei fundo imobiliário aqui no balaio, mas você tem fundos listados isentos de uma forma geral. Então, os fiagros, os fundos de infraestrutura, os fundos de investimento em participação. Então, são todos os veículos que são isentos para a pessoa física e que têm apresentado essa melhora em 2024. Então, acho que é um pouco do resuminho aqui do mercado. Legal. Bom, eu vou querer entender bem aí o que é esse, como a gente falou no começo, o que é esse cenário de aversão ao risco, como pega nos FIIs. Mas antes, quero entender mais ali com o João. João, você já disse, acho que o que pegou ontem foi de que o mercado começou a entender que o corte de juros pelo FED pode não ocorrer em junho. Foi isso? Exatamente. De fato, a precificação de junho despencou. Na verdade, quando a gente olha para o comitê, para o FONC, ele já em março se mostrava um comitê bastante dividido. A cada três meses, eles apresentam as projeções macroeconômicas, inclusive de juros. E o que a gente tinha para 2024 era um comitê que tinha 10 votos para cortar três ou mais vezes esse ano e nove votos para cortar duas ou menos vezes também esse ano. Então, assim, bastante dividido, etc. Obviamente que mais esse número de inflação ruim tira a confiança do comitê para começar a cortar mais cedo. Então, joga para o campo dos dois ou menos, claramente. Então, o mercado entendeu isso. E como tende a ter uma certa persistência à inflação, é natural imaginar que o próximo número de inflação também pode vir um pouquinho mais salgado. Então, mesmo julho, ficou muito mais difícil. Não está fora do baralho, mas o mercado já está colocando uma probabilidade até um pouquinho abaixo de 50% que até julho a gente tenha um corte de juros. Então, ficou mais para frente, de fato. E, obviamente, vai ser muito condicional a toda a condição econômica, principalmente essa dinâmica inflacionária que precisa arrefecer. João, eu vi uma declaração até amanhã desta quinta-feira do ex-secretário do Tesouro americano, falando que há possibilidade até de alta neste ano pelo FED. Há essa possibilidade? O mercado já está precificando? Olha, o mercado não está precificando isso. Eu acho que isso aí é um risco mais de cauda, de fato. O FONC vem reafirmando que eles acham que eles já atingiram a taxa terminal e que vem, em princípio, espaço para algum corte de juros este ano, condicional, obviamente, a esse arrefecimento da inflação. Então, eu não acho que a discussão está nesse caminho, não. Agora, é possível? É, obviamente, se o cenário evoluir de uma forma muito ruim. Se tiver uma reaceleração da inflação e, principalmente, se a gente tiver algo que não está acontecendo nesse momento, que é um sinal de desancoragem de expectativas. Isso eu acho que é uma coisa que o FED é muito sensível a isso. Se vier a acontecer uma desancoragem, um convencimento por parte do mercado de que a inflação vai ser mais alta por um período mais prolongado, uma certa visão de leniência do FED, eu acho que o FED reagiria de uma forma mais dura. Mas não é onde a gente está nesse momento, em termos de discussão, não. João, você falou ali no começo, na introdução, os pontos que levaram a essa alta do CPI. Mas tem algum ponto ali mais crítico, algum segmento, serviços, não sei, algo ali que esteja levando a essa inflação e deixando ela nesse patamar alto? Olha, assim, como um todo, foi a parte de serviços, de fato, que assustou ontem. Como eu falei, acho que teve, tem essa parte de aluguéis. Na verdade, aluguéis tem muitos meses que está mostrando uma certa reticência à queda. Isso tem um peso enorme, é 20% do PCE, então é bem importante, etc. E outros serviços também estão mais pressionados, principalmente passagem aérea e automóveis. Então, essa combinação é ruim, obviamente, porque os serviços tendem a ter uma certa persistência maior. E, na verdade, está relacionado, pelo menos em alguma medida, ao fato de que a demanda por serviços está bastante aquecida. A demanda nominal por serviços está bem mais aquecida que a de bens nesse momento. Então, isso pode estar ajudando a perpetuar uma certa persistência inflacionária. Inclusive, posso fazer uma pergunta para você? Porque o que eu ouvi também recentemente, esses dias, inclusive hoje, se não me engano, o Saibama está falando sobre isso, de analistas já falando sobre, em vez de hire for longer, hire forever. O que você acha sobre isso? Olha, isso aí acho que passa por uma discussão que está no mercado, que é uma discussão sobre qual é a taxa neutra de juros. Sim. Essa taxa neutra, obviamente, que é um conceito desses unicórnios da economia, assim, que, enfim, ninguém nunca viu, etc. Não, você consegue medir diretamente, assim como taxa natural de desemprego, PIB potencial. Tem um monte de conceitos que são, enfim, teóricos, importantes, mas que a mensuração não é tão direta. Essa taxa neutra, obviamente, que ela flutua ao longo do tempo e aí passa muito pela percepção, agora, nesse momento, de que a economia está se mostrando muito resiliente. Na verdade, há alguns sinais de que a economia está bastante bem. O mercado de trabalho parece estar, talvez, reacelerando um pouquinho na margem. Então, a pergunta que fica é, poxa, se o juro está aí no 5,25, com 5,5, teoricamente restritivo, e ainda assim a economia não desacelera, será que ele está tão restritivo assim, o juro? E aí leva a discussão sobre o aumento da taxa de juros neutra. Para ser justo, o mercado de juros já precifica uma taxa neutra bem alta. Se você for olhar uma taxa de juros de 5 anos, 5 anos à frente, ela já está ali na faixa dos 4,30, 4,40 no swap, por exemplo, na verdade, no treasury, 5-year, 5-year forward. Então, já está mostrando uma taxa bem alta. O FONC ainda trabalha com 2,56, acabaram de elevar de 2,50 para 2,56. Mas o FONC, ele tende, no fundo, a ir seguindo o mercado e, principalmente, os dados de crescimento. Então, eles lá atrás, quando eles começaram a publicar a taxa neutra deles, a taxa de longo prazo, eles começaram com 4,25 em 2012. Depois, ali, a economia, 2013, 2014, 2015, a economia não pegava, um crescimento muito fraco, uma inflação muito fraca mesmo, um juros zero. Eles foram diminuindo, foram até os 2,5. E o mercado já tinha uma taxa mais baixa. Agora, o mercado trabalha com uma taxa mais alta. Então, acho que é natural que a gente migre para uma discussão de uma taxa mais alta. Acho que não tão alta quanto a gente está agora, mas a discussão claramente passa por aí. Então, Marinelli, já que você já fez a pergunta para entender, como que ficam os fundos imobiliários aí nesse cenário de aversão ao risco? São afetados? São menos afetados? Assim, como qualquer ativo de renda variável, eles são afetados, com certeza, porque você tem um impacto na taxa de juros do Brasil também. E aqui, naturalmente, os fundos imobiliários também não fogem a regra. São ativos de renda variável e você tem, dentro do componente da modelagem desses fundos, e, portanto, do valuation, um impacto na taxa de desconto. Então, você naturalmente vai ter um impacto aqui, se, em algum caso, esse juro subir, provavelmente vai ter um impacto negativo aqui nos fundos imobiliários. Agora, o que a gente, eu acho que é importante mencionar, é o seguinte, por que o fundo imobiliário acaba tendo até um pouco de diferença entre outros índices que a gente vê que tem um impacto maior, por exemplo, a Bolsa? O fundo imobiliário, na sua essência, ele é um investimento alternativo. E, como qualquer outro investimento alternativo, ele tem o objetivo de diversificar a carteira do investidor. Um dos pontos para você classificar um ativo como alternativo é exatamente essa correlação com esses outros índices ou outras classes de ativo. Se você traçar a correlação entre o IFIX, que é o nosso benchmark aqui para fundo imobiliário, e outros benchmarks do mercado, como o Ibov, Small Caps, Lima B e outros produtos, você vai ver que ele tem uma correlação baixa. Então, ele sim, é um investimento alternativo, ele tem o objetivo de diversificar a carteira do cliente. E um dos pontos que a grande parte dos investidores olha com carinho, e eu tinha mencionado no início da minha fala, é que você tem essa questão de ter um dividendo constante, que por lei o fundo precisa fazer essa distribuição, 95% do caixa gerado do fundo tem que ser distribuído no semestre, a maior parte dos fundos fazem isso de forma mensal. E, portanto, essa renda que cai de forma consistente e periódica diminui ou deveria trazer maior segurança aqui para o investidor na ponta final. Então, por mais que a gente esteja passando por esse momento um pouco mais desafiador de entender o que vai acontecer com taxa de juros, o mercado, logicamente, ele precifica isso, mas ele acaba, talvez, precificando menos do que você compara com outras classes de ativos. Então, assim, sendo objetivo, pode sim ter um impacto negativo caso haja uma mudança maior, negativa aqui na projeção de taxa de juros, mas na minha concepção aqui, por conta de características mais específicas do produto, talvez tenha um impacto menor frente a outros produtos. Então, é mais ou menos isso que eu acredito. Bom, até vindo um pouco para o mercado brasileiro, a gente também viu na quarta-feira o IPCA, de março, que veio até abaixo das projeções, né? Ali na comparação mensal ficou em 0,16% e em 12 meses em 3,93%. E nesta quinta-feira teve as vendas, né? Tiveram as vendas no varejo que também vieram ali de forma positiva. Então, apesar desse cenário lá fora mais conturbado, como que está aqui o Brasil? Como que vocês estão vendo? Tá bom. Olha, de fato, o IPCA veio mais baixo. Eu acho que, em grande parte, por alguns fatores um pouco voláteis, foi o caso de alimentação no domicílio, foi o caso de bens, enfim, administrados, preços administrados, isso também veio um pouco mais baixo do que o esperado. Os núcleos vieram bem comportados, uma boa notícia, e o próprio serviço, núcleo de serviço subjacente, também um pouquinho melhor, pouca coisa melhor e muito concentrado em duas coisas, em alimentação fora do domicílio e reparo de automóveis. De uma maneira geral, eu acho que foi um dado bom, depois de três meses em que a inflação estava, principalmente de serviço, um pouco pior. Ainda assim, a gente ainda tem um certo questionamento que o próprio Banco Central tem se feito, o mercado tem se feito, sobre a inflação de serviços, e particularmente de serviços que refletem o custo do trabalho, mais intensivos em trabalho. Essas duas categorias ainda estão rodando um pouco mais altas do que seria desejável, e mostrando uma certa teimosia em cair. Então, um bom número, sem dúvida alguma, mas ainda com esses questionamentos que vêm se refletindo na comunicação do Banco Central, que já tirou um pouco do Forward Guidance, já reduziu o horizonte do Forward Guidance, para deixar junho como mais aberto em relação ao que vai fazer. E o mercado migrou firmemente para 25 bays em junho. Eu acho que tanto essa questão do Fed jogar mais para frente a discussão de corte de juros aponta nesse sentido do BC desacelerar, como também, como você falou, vendas do varejo veio pelo segundo mês consecutivo muito forte. Então, a gente está realmente numa dinâmica de atividade que está melhor, junto com o CAGED, que já veio muito forte também duas vezes esse ano, serviços também forte. Então, a atividade econômica como um todo no Brasil está começando o ano com o pé direito bastante forte, o que realmente é muito positivo para certas dinâmicas de ativos no Brasil, para arrecadação fiscal também, tem implicações positivas, mas na política monetária pode deixar o Banco Central um pouquinho mais conservador também. Será que precisa tanto de corte de juros? E será que isso pode vir a afetar a dinâmica inflacionária, tornando a inflação um pouquinho mais persistente? São pontos de interrogação. Não acho que isso vai, vamos dizer assim, abortar o ciclo de corte de juros, nem nada disso, ele está encaminhado, a próxima reunião está firmemente nos 50 meses em maio, o Banco Central vem sinalizando para isso, mas acho que isso contribui para que a tese de alguns membros do COPOM, que era de eventualmente desacelerar para 25 meses mais à frente, que isso acaminhe mais nessa direção. E para o final do ano, qual que é a projeção aí da Selic? A gente está mantendo a nossa projeção de 9,5%. Ela já está há alguns meses nessa projeção, a gente entende que é factível isso, com essa dinâmica inflacionária que a gente está vendo, ainda com os juros reais mais altos. Agora, é claro que o Banco Central, como eu falei, provavelmente ele vai ter que tatear essa Selic Terminal de uma maneira mais cautelosa, com esses dados de crescimento mais robusto de um lado, o mercado de trabalho forte, tudo isso, é uma inflação de serviços que tem levantado algumas questões, e esse FED, que também pode ser um pouquinho mais conservador. É, como o Brasil, como um bom mercado emergente, tem que olhar lá fora. Exatamente. Não tem como. E crescimento, como é que está para o final do ano, para 2024? E aí, assim, me parece que nos últimos anos tem sido difícil os economistas acertarem ou cravarem esse crescimento. Você acha que em 2024 acaba sendo talvez uma projeção mais fácil ou continua sendo algo mais difícil? Não, tem se provado difícil da mesma forma. A gente começou esse ano aqui no BTG prevendo 1,7% de crescimento do PIB esse ano. Depois fomos para 2%, já estamos em 2,3%. E esses dados que saíram hoje de varejo já colocam um viés positivo novamente para isso. E é interessante porque, obviamente, que é um crescimento muito diferente do ano passado. No ano passado também foi muito forte, foi 2,9% o crescimento do PIB, só que no ano passado foi muito uma história agro. O setor agropecuário cresceu mais do que 15%, uma super safra, algo super atípico. De um gasto público grande também. Esse ano a gente não tem essa ajuda do setor agro, então você está falando de um crescimento que está surpreendendo para melhor na parte cíclica da economia. Isso é muito interessante. Então, Marinélia... Para fundo imobiliário isso é bom. É, então, isso que eu ia te perguntar. Esses dois lados, fundo imobiliário, o crescimento econômico e esse ciclo de corte da Selic aí, porque tem os fundos de tijolo, os fundos de papel, como que ficam? Maravilha, vamos lá. A dinâmica do fundo imobiliário é clara. Então, você tem duas variáveis que são drives importantes de crescimento e valorização dos fundos. A primeira delas é a queda de juros, que a gente tem vivido já há algum tempo. Naturalmente, a gente olha muito aqui o juro longo, mas a Selic também pode ser, e ela é, claro, um indicativo muito positivo aqui de queda eventualmente e positivo para o fundo imobiliário, porque você tem naturalmente toda essa, esse cujo oportunidade, né? Então, se a gente hoje está num cenário de 10,75 e eventualmente vai para algo na casa de 9,5%, como os candidatos tinham nos falado, você deveria ter ainda a pessoa física que hoje está num título isento ou eventualmente num título ligado ali ao CDI no seu bancão, caindo ao longo do tempo essa rentabilidade, né? Até o final de 2024, e aí o fundo imobiliário poderia se destacar como uma alternativa para esse cara que está querendo essa renda. Então, a queda de juros ela é muito benéfica porque esse custo de oportunidade ele cai, né? Do outro lado, você tem o driver do crescimento econômico que, também como o Scandius tinha mencionado, a gente tem tido projeções autistas, já desde o início do ano porque você tem tido o mercado de trabalho ainda aquecido, você tem, o crédito tem sido concedido de uma forma em que as pessoas estão consumindo, a gente já viu aqui o aumento do crescimento no varejo, então, eu acho que essas indicações são muito positivas porque a gente pode pegar e aí são todas as classes aqui de tijolo, de fundo imobiliário que se beneficiam disso, né? é a empresa, por exemplo, que ela precisa fazer alguma expansão no seu setor logístico, por exemplo, então, por conta de um aumento nas vendas, você necessita de um segundo ou terceiro ou quarto centro de distribuição, então, você naturalmente vai precisar expandir a sua maré logística ou efetivamente, por exemplo, um shopping center que pega na veia esse crescimento econômico, né? Então, parte do aluguel do shopping vem desse aluguel variável, se o logista ele vende mais, naturalmente, a receita do fundo imobiliário ela é maior também e é um aumento da distribuição de dividendos. Então, esses dois drives são muito importantes, tanto a questão da queda da taxa de juros, mas também, efetivamente, desse crescimento econômico. E aí, eu citei aqui shopping center, que é efetivamente um dos setores que tem se beneficiado já desde do ano passado nessa questão operacional mesmo, de aumento de receita, queda na taxa de vacância, shoppings estão conseguindo ocupar as vagas, as áreas vagas que vieram da pandemia, porque, só vamos lembrar, shopping center sofreu muito durante a pandemia, você teve um aumento drástico da inadimplência, as taxas de ocupação caíram e, desde já de 2022 para cá, você veio tendo uma queda na taxa de inadimplência, um aumento da taxa de ocupação e as vendas também cresceram e já superam inclusive os patamares pré-pandemia. Então, o shopping center tem se beneficiado muito desse momento e acaba sendo inclusive um dos principais setores que lideram, por exemplo, novas ofertas públicas na bolsa, então você pega o mercado primário, grande parte das ofertas desse ano que foram captadas vieram de shopping center. e aí você olha uma outra métrica, você vê eventualmente o mercado privado de negociações de ativos, compra e vendas de shopping center entre empresas listadas, fundos imobiliários. Só nesse ano a gente teve mais de 2,5 bilhões de reais de compras de ativos no mercado privado. Então, hoje é um momento muito especial efetivamente para essa classe de ativos porque você do lado dessa taxa cuja oportunidade tem tido uma queda da questão macroeconômica. Do lado da venda dos lojistas e consequentemente do aumento da receita também tem sido muito positivo e também um mercado que está sendo pujante na questão de novas ofertas públicas, essas captações de recursos para investimento em que as empresas listadas estão fazendo vendas de ativos porque elas precisam fazer e os fundos imobiliários estão com recursos para fazer essas compras. Então, hoje acaba sendo esse mercado muito especial e pujante. Inclusive, a gente vê aumentando a exposição a fundo de shopping center já desde o ano passado e conseguimos pegar essa alta muito boa que se teve em alguns dos últimos 12 meses. Em 2023, para ser mais exato, foi o setor que mais performou em fundo imobiliário. Teve uma alta acima de 30% no ano passado. E esse ano a gente continua vendo esses shoppings performando bem. Então, acho que acaba sendo uma classe que a gente destaca aqui dentro de tijolo. Inclusive, tem uma representatividade grande aqui dentro do nosso portfólio. Quando você diz aumento de posição no portfólio é a carteira recomendada mensal. Perfeito, exato. A gente vai colocar o link aqui na descrição para quem quiser saber mais. E eu queria entender um pouco mais com você, Daniel, é os fundos de papel. Sim. Eu vi ali na carteira, deu uma reduzida, mas as taxas de juros ainda estão elevadas. Como que fica? Quem tem esse papel ali, quem tem esses FIIs na carteira? Eu acho que é o seguinte, eu não sei quando é a última vez que eu vim aqui no radar. Tem um tempinho já. Tem um tempinho, mas a gente estava muito otimista ainda com o mercado de crédito. Eu acho que assim, você hoje ainda tem fundos descontados a mercado com boas taxas. Você tem fundos que negociam com taxas implícitas, quando você pega a negociação do preço do papel no mercado secundário e as taxas que são marcadas a mercado dentro desses portfólios, fundos que negociam a IPCA mais 7,5%, 8% isento ao ano de rentabilidade. Então, são portfólios ainda com uma taxa atrativa de investimento. e que nesse olhar a gente ainda gosta muito, especialmente desses títulos atrelados à inflação, que você consegue buscar aí um fundo que negocia em Bolsa com uma carteira de, sei lá, 5 bilhões de reais, muito pulverizada, com risco de crédito bastante controlado, que negocia em Bolsa seus 10 a 15 bilhões de reais por dia de volume, pagando água na casa de IPCA mais 7,5%, putz, excelente. Então, é algo que a gente olha com carinho, a gente gosta bastante, está na nossa carteira. E fazer um paralelo aqui só com aqueles fundos de papel que tem mais posição a ativos pós-fixados. Esses, naturalmente, têm apresentado queda na rentabilidade, porque, naturalmente, o CDI tem caído. Agora, ele também não vai cair de 10,75% para 2%, que a gente viu no passado. Ele vai cair de 10,75% para 9,5%. Então, dependendo de qual é o perfil do cliente, o que ele está buscando, se é renda, uma questão de diversificação de portfólio, faz sentido você ainda manter esses ativos, mas, lembrando que pode e deve haver uma queda de rentabilidade desses fundos. Então, para ser objetivo aqui, a gente gosta da classe de papel, acho que compõe muito bem o portfólio do cliente, a gente ainda tem exposição na nossa carteira recomendada, que vai estar aqui na descrição o link, exposição, mais ou menos, de 40% em fundos de papel, 40% a 45% de exposição ao crédito imobiliário, porque ele tem essa componente de renda muito forte e a gente sabe que o investidor na ponta final procura essa renda. Então, dificilmente, e a gente fala isso com bastante propriedade, para quem está buscando essa renda, você tem que ter uma parcela significativa do seu portfólio nesse crédito imobiliário hoje, dada a situação atual aí do mercado. Aquele equilíbrio, né? Vai ali mês a mês equilibrando a carteira, vendo o cenário. Você precisa, é por isso que a gente todo mês divulga a carteira recomendada para o pessoal entender um pouquinho a nossa cabeça aqui. E a gente já teve mais de 60% de exposição a crédito imobiliário, hoje é perto de 40%. Então, para você ver que o mercado ele é realmente ele é muito dinâmico. Então, a gente precisa estar sempre movimentando ele para tentar buscar e surfar o ciclo econômico e financeiro aqui do mercado. E é por isso que toda semana a gente grava o radar da semana, tem morning call todos os dias, tem carteira recomendada porque a gente vai atualizando. Não falta material, né? Exatamente, não falta conteúdo. E aí, João, queria entender, aproveitando que você está aqui também, uma outra notícia ali que a gente está vendo bastante destaque nessa semana é o minério de ferro, né? Subiu bem aí, acho que em dois dias foram 10%. Então, como que está? Chegou a 108 a tonelada, acho que nesta quinta-feira. Então, o que acontece? A China está voltando? Porque a gente vê o minério subindo, fala, o que aconteceu? Olha, eu estou bem surpreso com essa alta do minério, não estou vendo muito fundamento nessa alta aí. Na verdade, continua a haver um estoque muito alto nos portos chineses de minério de ferro, que seria baixista para preço. E o mercado imobiliário não está dando grandes sinais de vida, não. Na verdade, eles acabaram de voltar de mais um grande feriado e estão bem fracas, as vendas estão bem fracas nesse curto prazo aí. Eu acho que o que pode estar talvez ajudando e parte das notícias passam por aí é o fato de que o seguinte, as margens do setor siderúrgico melhoraram. E melhoraram justamente porque o minério tinha caído muito e o carvão tinha caído muito. Os dois grandes insumos siderúrgicos tinham caído muito. Mais do que o preço do aço, que também não está grandes coisas. Mas então, essas margens melhoraram e talvez você tenha um pouco mais de ímpeto de produção no curto prazo. Agora, se foi isso, eu não acho que é algo que tenha muita persistência, não. Legal. Bom, até fazendo um merchan de conteúdo, o João também tem um podcast, né, João? Estratégia mensal de Portfólio Solutions. Então, ali todo mês ele dá um panorama do cenário global, Brasil. É bem legal. Também vou deixar o link aqui na descrição. Bom, acho que é isso, gente. Para encerrar, queria entender com você, João, o que a gente deve ficar de olho nos próximos dias no mercado, o que a gente esperou. Durante dias a gente falou do CPI, realmente foi um fator ali que movimentou. Tem mais algum dado aí para sair, para ficar de olho? Olha, o próximo importante é o PCE, que é a inflação que o FED realmente mais olha. Obviamente que a gente já teve o CPI e o PPI, agora faltam os preços de importação para poder fechar melhor essa estimativa do próprio PCE. Mas é um dado importante e pode surpreender, mesmo tendo-se já os insumos aí para uma boa projeção, ainda assim, às vezes acontecem surpresas. Então, isso é importante. E, obviamente, mercado de trabalho, porque foi outra coisa que foi muito forte esse mês, mais uma vez, foi o payroll, mostrando aí um mercado de trabalho resiliente pelo segundo mês consecutivo. E esse último relatório de emprego, ele não teve muito, muita, nada que pudesse ter uma desculpa de dizer, ah, pelo menos esse ângulo foi mais fraco. Não, foi tudo bastante forte, bastante consistente. Então, precisa ver isso aí também para entender se essa economia, de fato, apresenta toda essa resiliência que é outro aspecto importante. porque, obviamente, se a economia estiver muito resiliente, como aparentemente está, isso também tira um pouco do incentivo para o Fed agir de uma maneira mais próxima, mais cedo. Ele pode se dar ao luxo de ser paciente e esperar pelos dados de inflação melhores antes de tomar qualquer decisão em relação a juros. Então, é outra coisa que eu estaria prestando bastante atenção. Legal. E no mercado de fundos imobiliários, Tani, o que deve olhar ou qual o recado final que você dá para o investidor? Assim, eu acho que para 2024, a gente tem um cenário positivo, não otimista, mas positivo, no sentido dessas variáveis macroeconômicas estarem dando um cenário de potencial valorização para os fundos. Agora, ficar de olho no cenário externo é extremamente importante. Acho que para fundo imobiliário tem que olhar também e ficar muito atento a eventuais mudanças entre os fundos de compras e vendas de ativos. Porque, como eu tinha mencionado, tanto a questão da queda do cujo oportunidade é importante aqui para o fundo de uma forma geral. O crescimento econômico também, e essas duas variáveis têm sido positivas. Agora, tem uma outra, um terceiro ponto que eu não tinha mencionado aqui, mas que tem corroborado para uma melhora do mercado consistente, já desde o ano passado, que são a reciclagem dos portfólios. Fundos de shopping center, vou dar de novo esse exemplo, porque também tem apresentado essas reciclagens. você, para o lado do fundo imobiliário que é o gestor, fazer uma venda de um ativo e gerar ganho de capital, você necessariamente vai precisar distribuir dividendos, porque a regra, como eu tinha mencionado, é que 95% do caixa gerado naquele momento tem que ser distribuído para o investidor. Isso vale também para o ganho de capital que você faz na venda de ativos. E já desde o ano passado, esses fundos, eu peguei shopping center aqui, mas você também poderia olhar para o lado e ver que o galpão logístico também está fazendo isso, ele tem vendido e reciclado esse portfólio. O que é muito bom porque você vê o mercado aquecido, você consegue gerar esse ganho adicional não recorrente nesses fundos, mas que em algum momento você pode ter uma queda do dividendo. Então, várias vendas que foram feitas no ano passado foram feitas de forma parcelada. nos próximos 12 a 18 meses. Esses 12 a 18 meses podem e vão se encerrar no final desse ano, metade do ano que vem. Se esse fundo não conseguir eventualmente voltar a reciclar ativos em 2024, pode ser que você haja uma queda na distribuição do dividendo. Como a gente sabe que fundo imobiliário acaba sendo muito ligado ao dividendo, e o driven que a gente fala, você poderia ter um impacto negativo nesse fundo porque o investidor está buscando o rendimento. Então, eu acho que além de todo o cenário externo, eu diria que olhar com carinho essa questão do ganho não recorrente na distribuição do dividendo dos fundos é muito importante nos próximos meses. Eu diria nos próximos 6 a 12 meses pode ser que os fundos tenham uma queda do dividendo referente a isso. Mas, a gestão também está trabalhando eventualmente para fazer novas reciclagens de portfólio. Então, se ela conseguir manter essa reciclagem, potencialmente ela vai conseguir manter a distribuição de dividendo que só aumentar. Mas eu acho que é um ponto importante para o investidor colocar no radar também. Bacana. Muito obrigada, Daniel. Obrigado, Marceli. Obrigada, João. Obrigado, Marceli. Obrigado. Então é isso, gente. Mais um Radar da Semana no Ar. Lembrem ali, se você curtiu esse nosso conteúdo, de seguir os canais do BTG Pactual, do Radar da Semana, de deixar o sino de notificação ali acionado para saber ali quando um novo episódio estiver no ar. Até semana que vem.